Nós estivemos conversando com o encarregado da Sobrenco naquela obra e ele nos colocou algumas situações que são interessantes. Primeiro, a obra será entregue no dia 3 de agosto. Eu conversando com o engenheiro Sebastião, segundo vocês, é o fato da obra ser emergencial, ela realmente tem um prazo e é um prazo curto para que seja resolvido. E esse prazo parece que é dia 3 de agosto. Eu estive lá também conversando com o engenheiro da obra, mas por curiosidade, para conhecer a engenharia da recuperação, então ele me deu a explicação realmente do que está sendo feito e me falou exatamente isso aí. Tem um prazo de 3 de agosto para entregar a obra ao trânsito, ao tráfego. Exatamente porque é uma data que está estabelecida e que encerra o prazo que caracteriza a situação de emergência. Eles estão usando uma técnica diferente para fazer aquele reparo na estrada. Você falou assim, é uma cortina de tirantes? É, porque... Nós percebemos um muro, né? Ver tirantes entrando transversalmente, cortando a estrada na sua transversal. Exatamente. O que é isso aí? Significa que o aterro alto, para ele dar, exce o volume e pegar o aterro lá de baixo, escalonando, então faça um muro de concreto com tirantes atravessando o maciço do corpo do aterro para travar esse muro, né? Que chama de cortina e atirantada por causa dos tirantes que são penetrados no corpo do maciço para travar o sistema, para não cair essa cortina desse muro. Pelo que você viu lá, você também pensa que no dia 3 de agosto a obra já vai estar concluída? É difícil a gente arriscar um palpite, mas pelo andar da obra, da velocidade, é bem provável que realmente a empresa consiga entregar essa obra nesse prazo. E aí